Sério, eu achei que ficou lindíssimo esse cenário, eu achei que combinou super. Olha isso, tem botão, tem laço dourado. É, porque eu dormi tão bem, eu só acordei pra mamar. Muita gente, muitos pais deixaram de vacinar os filhos depois da pandemia. Oi, gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô toda descabelada aqui, por quê? Porque eu vou me arrumar agora com vocês. Hoje é dia de mês-versário por aqui, hoje a gente vai comemorar o segundo mês-versário da Cecília. Hoje é dia 19, na verdade foi ontem, mas a gente decidiu fazer hoje, né, a festinha dela. Então, eu vou me arrumar agora, a Cecília tá dormindo. E tô tentando falar mais baixo, porque ela tá dormindo aqui, né, no meu quarto. Eu tô aqui no closet, então vou me arrumar, me trocar e vou mostrar tudo pra vocês, como é que tá o mês-versário desse mês. Tá muito, muito lindo e muito especial. Pronto. Fiz uma make basiquinha, rapidão. E agora eu vou escolher um look. Eu acho que eu vou de blusa preta, mas não sei se fica legal o mês-versário de preto. Mas combina com as cores, né, do mês-versário de Natal. Inclusive, o tema é Natal, já antecipando pra vocês. E acho que eu vou pôr uma blusa preta, porque os outros meses-versários nem vai combinar com preto. Então, eu vou aproveitar agora. Bom, vou terminar de arrumar a decoração lá embaixo, depois eu coloco a blusa, porque como eu vou amamentar a Cecília, vai amassar a blusa, né. Coloquei já a tiarinha, a calça preta e aí a blusinha eu coloco antes das fotos só, pra não amassar, né. A mãe tem que pensar em tudo isso. E o tanto que ficou linda a decoração do mês-versário da Cecília, de dois meses, que é Natal. Ai, gente, eu tô simplesmente apaixonada. Sério, eu achei que ficou lindíssimo esse cenário, eu achei que combinou super. E eu queria muito fazer meus-versários temáticos, assim, pra Cecília, sabe. Então, agora em dezembro não tinha como não ser o mês-versário de Natal, né, gente. Olha só que coisa mais linda que ficou. Tô simplesmente apaixonada. Ai, sério. Isso que, assim, eu sou aquele tipo de mãe que nem ia fazer mês-versário. Então, assim, imagina se eu quisesse fazer desde o início, o que que ia surgir, né. Ia ser uma festa muito maior. Ai, mas eu fiquei apaixonada, gente. Vou mostrar pra vocês os detalhes de pertinho. Então, a começar por esse cenário lindo, maravilhoso, é lá do Muita Farra. Vocês já sabem que a gente faz os nossos mês-versários com os cenários deles, né. E eu achei lindo esse painel aqui de Natal, a árvore, a lareira, né. Até essa foto do papai e da mamãe Noel, eu achei muito gracinha. É uma foto mais antiga, né, nesse quadro, tipo nesse porta-retrato em formato de quadro que sempre tem na casa dos nossos avós, né. A foto do casamento dos avós, assim, eu acho o máximo. E eu achei muito bonito o cenário, como se realmente fosse dentro de uma casa esse Natal. Achei muito, muito bonito mesmo. E todas essas louças, assim, coloridas, né. Essa louça colorida, essa porta-bolo, as mesas também aramadas, o Papai Noel. Até o trenzinho, gente, olha que coisa mais delicada. Eu achei muito gracinha. É tudo lá do Muita Farra. Eles têm detalhes, assim, lindíssimos. Olha só essa rena sentada de lado com a perna cruzada. Vê se eu aguento um negócio desse. Muito, muito gracinha, gente. Aí aqui tem os esquilinhos, né, aqui. E esse aqui, ó, o esquilinho com a pinha. Que coisa mais gracinha. Tem o boneco de neve. Gente, eu achei lindíssimos. Aqui o Papai e a Mamãe Noel. Achei muito bonitinho. Muito, 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 muito. Gracinha demais da conta. Esse bolo lindíssimo. Olha só. Que impecável. Em cima é coco. Olha que graça. Parece neve, né. Eu achei muito, muito, muito bonito. Da Vivi Bolos, que é a nossa parceira também de mesversário. Gente, tô simplesmente, assim, encantada com tudo. Com cada detalhezinho. Cada detalhezinho eu tô encantada. E a papelaria de luxo. Que vocês sabem que eu amo papelaria. Então, olha só. Meu primeiro Natal. A rena, o pinheirinho. É tudo lá da Artré Atelier. Também aqui, ó. Cecília, dois meses. O número dois. Que eu fazia muita questão que tivesse esse dois, assim, em 3D, né. Pra colocar na mesa. Aqui os porta-bis. Ai, olha essas reninhas, gente. Que coisa mais gracinha. Não, e a delicadeza. Tem até as pedrinhas ali do lado. Aí aqui tem a caixinha de pinheirinho. Olha só que graça, gente. Uma riqueza de detalhes, assim, indiscutível. Sério, tô apaixonada. E se não bastasse, ainda tem os porta-cupcakes com cintinho de Papai Noel. Vê se eu aguento. E aqui, as caixinhas Milk com Papai Noel entalado na chaminé. Muito gracinha, gente. Sério, eu sou apaixonada por cada detalhe do mês-versário da Cecília. Porque é pensado tudo com tanto carinho. Que fica impecável, né, gente? Olha esse resultado. Vê se eu aguento esse resultado. Os Papais Noéis aqui também, olha só. Que coisa mais... E, ó, tem o Papai Noel na janela do trenzinho. É tudo muito pensado. Tudo, tudo, tudo muito pensado, gente. Eu tô simplesmente encantada. Sonhando com isso aqui. As a young girl, the fields were mine E aí, ó, tem o papai Noel na janela do trenzinho. E aí, ó, tem o papai Noel na janela do trenzinho. E aí, ó, tem o papai Noel na janela do trenzinho. Gente, esse mês, eu pedi socorro pra Paula. Dá oi aqui, Paula. Vir me ajudar a fotografar o mês-versário da Cecília. Porque no mês passado eu levei um suador, gente. Sério. Não dei conta direito de fotografar, gravar, trocar neném, ficar bonita pras fotos. Tudo junto, misturado. Foi um suador. Aí, esse mês, eu falei, não, Paula, me ajuda, pelo amor de Deus. Então, a partir desse mês-versário, a Paula vai estar aqui com a gente registrando tudo. Porque olha como ficou lindo esse mês-versário. Cheio de detalhes, né? Então, assim, precisa ter fotos à altura. E por mais que a gente tenha celular bom e tudo, não se compara com uma câmera profissional e com uma fotógrafa profissional também, né, gente? Então, eu vou deixar o Insta da Paula aqui embaixo pra vocês. Pra quem for aqui da Grande Vitória, já entra em contato com ela. Que ela é uma querida e vai aí fotografar os aniversários, eventos, tudo que vocês quiserem, né, Paula? Isso aí. E depois do mês-versário, a gente vem o quê? Fazer a nossa foto aqui na poltrona, comigo, unicórnio, né, filha? Gente, vê se eu aguento essa roupa linda lá do ateliê da Tia Raquel. Diga, vê se eu aguento. Essa roupa maravilhosa. Maravilhosa de Natal. Olha isso, tem botão, tem laço dourado. Hein, meu amor? A minha saia de tule. Hein? Mas eu tô muito maravilhosa mesmo, mãe. Não aguento essa menina. Não aguento. Unicórnio, filha. É? Bom dia. Acordamos. Teve uma princesa essa noite que ficou acordada da 1h15 até 3h30 da manhã. Mas eu não vou contar quem é. Não vou contar quem é. Não. Segredo. Segredo. É? Segredo. Eu não vou contar quem foi você, tá? Não vou. Não vou, não. Essa pitoquinha resolveu madrugar essa noite. Não sei o que aconteceu. Queria brincar, né, filha? Queria brincar. É, queria brincar. Agora a gente acordou, a vovó foi embora. E é o nosso primeiro dia sozinhas, sem vovós. Sem vovós. É. Agora vamos tomar café? Vamos? Vamos? Jatinha. Vamos tomar café. Olha só, gente. Ainda tá bem clarinho. Mas coisas que o Bruno inventa pra nossa casa, né? Ele chamou a Júlia pra fazer um desenho nessa porta preta aqui. Um desenho de giz. Aí ela fez assim o esboço de como vai ficar, ó. O melhor tempero é a fome. E aí tem vários desenhos que ainda tá bem clarinho e tá dando reflexo. Mas, ó, é uma pizza, um pedaço de bolo. Depois que ficar pronto vocês vão conseguir ver melhor. Mas olha que bonito que vai ficar. E aqui embaixo churrasco, batata frita, hambúrguer, tudo de bom, né? Acho que vai ficar lindíssimo. Coisas do Papai Bruno. E hoje é dia de vacina aqui em casa, gente. Eu já agendei todo o calendário vacinal da Cecília com a Nina Saúde. Então eles vão vir aqui em casa vacinar a Cecília. Eu já fiz o teste do pezinho com eles. A Cecília perdeu o peito aqui. Eu já fiz o teste do pezinho com eles. Gostei bastante. E aí a gente agendou as vacinas, né, filhinha? A gente agendou as vacinas com eles também agora. Então, à tarde, eles vão vir aqui e vamos dar as vacinas de dois meses na minha princesa, né? E, ai, gente, tô, assim, rezando pra não dar muita reação. Eu sei que as vacinas no particular, elas dão bem menos reação do que pelo SUS. Mas, mesmo assim, às vezes pode dar uma febre, né? Ficar com a perninha doendo e tal. Mas, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Inclusive, eu tenho um cupom de desconto da Nina Saúde pra quem for aqui do Espírito Santo, né? Eles têm Nina Saúde aqui na Grande Vitória e também tem em Goiás. Então, se você for desses dois lugares, eu vou deixar o meu cupom de desconto pra vocês aqui. Se quiserem agendar as vacinas dos seus bebês aí, eles atendem em casa, não tem taxa domiciliar, são super profissionais. E depois eu mostro um pouquinho mais pra vocês durante a vacinação. Mas eu super indico, tá bom, gente? Então, eles vêm com todo equipamento, atendem com todo carinho em casa. E a gente não precisa ficar saindo de casa, levando os bebês pra posto de saúde ou pra laboratório. Ainda mais agora que aumentou bastante os casos de vírus, covid, enfim. A gente não precisa sair de casa. Pode tomar vacina no nosso conforto mesmo. Vale super, super a pena. E eu super indico porque a gente já conhecia eles antes das vacinas, né? Do teste do pezinho, eles já fizeram na Cecília em casa. Inclusive, mostrei pra vocês aqui no vlog. E agora, todo o calendário vacinal da Cecília vai ser com a Nina também. Hora de trocar a Neneca. E eu fui colocar esse macacão aqui, gente. Que, inclusive, também é da Up Baby. Coincidentemente. E tá grandão ainda. Tá grande demais. Aqui em cima tá na cabeça o negócio. E aqui ainda tá muito grande. Então, a gente vai colocar esse aqui. Esse aqui é menor. Esse aqui acho que ainda dá. Mas quase não dá mais. Ó. Esse daqui é RN. Quase, quase não dá mais, né filha? Mudei de ideia. Troquei de lookinho de novo. Porque como a gente vai dar vacina nela daqui a pouquinho, eu queria um macacão que abrisse só a perninha. Então, esse daqui ele abre aqui, ó. Aí você deixa só a perninha de fora. Tadinha. Né, minha filha? Tudo friamente calculado. E aí, princesa? É, vai tomar a vacina, sim. Gente, mudança de planos por aqui de novo. É que antes eu só mudei a roupa, né? Então, não foi planos que mudaram, mas agora foi. Eu adiei as vacinas dela pra amanhã. Porque hoje a gente conseguiu um encaixe numa consulta que eu preciso levar a Cecília no retorno. E aí, ele só tinha um horário, praticamente no mesmo horário da vacina. E é o último horário do ano. Então, se eu não fosse hoje, eu não ia conseguir levar a Cecília na consulta. E só tinha horário pro ano que vem. E começo do ano que vem, comecinho de janeiro, a gente vai viajar. Então, eu preciso realmente levar ela no retorno dessa consulta. E aí, a gente teve que adiar as vacinas pra amanhã. Então, mudança de planos. Deixamos as vacinas pra amanhã e a consulta pra hoje. A princesa tá aqui. Já vou mostrar ela pra vocês. Olha o soninho de milhões. Chega a estar de boca aberta. De tão entregue que tá. Hoje ela só cochilou, gente. Só cochilou. Não tinha dormido bem ainda. Aí, agora tá aqui no peito. No peito não, né? Ela tava no peito, agora tá no colo. Tomara que ela durma. Daqui a pouquinho a gente vai ter que sair pra ir pra consulta. Mas ela vai no meu colo dormindo. Olha que vista linda aqui do consultório. Pra quem não sabe, aqui eu tô em Vitória. E o que divide Vitória e de Vila Velha, que são duas cidades diferentes, é essa ponte aqui, ó. Tá vendo? Essa ponte que chama Terceira Ponte. Lá em cima, ó. Lá em cima do morro. Eu não consigo apontar agora, mas lá em cima daquele morro. Lá, cadê meu dedo? Lá em cima daquele morro é o Convento da Penha, que eu já mostrei pra vocês em alguns vlogs. E lá, do outro lado da ponte, é Vila Velha. E do lado de cá é Vitória. E eu moro lá em Vila Velha e vim aqui pra Vitória agora na consulta com a Cecília. Então, é só essa ponte que divide uma cidade da outra, né? Vitória é a capital do Espírito Santo. E do outro lado da ponte é Vila Velha. Pra quem não sabe, Tami também é cultura. Já chegamos em casa. A Nenéca tá aqui mamando. E olha como ficou a porta, gente. Que incrível. Não, ficou simplesmente maravilhosa. O melhor tempero é a fome. E aqui, ó, todas as coisas que a gente ama comer, né? Pizza, bolo, café, sushi, sorvete. E aí, aqui embaixo, canela, cerveja, churrasco, batata frita, hambúrguer. Olha que incrível que ficou, gente. Lindíssimo, né? Ficou impecável. Ela faz tudo na mão, gente. Na mão. Olha isso, gente. Olha aqui. Que perfeito. Nossa, muito bonito, gente. Muito, muito, muito bonito. Chocada. O Bruno tem umas ideias que valem a pena. Nossa, incrível, gente. Amei. Ficou muito bonito. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Quem tá com o xoluxo? É você. Quem foi que acordou agora? Nove da manhã. Você também? Foi você, meu coração. Foi você? Gente, que eu dormi tão bem. Eu só acordei pra mamar. Duas vezes. Só. Só. Bom dia, pessoal. Tá com o xoluxo, mãe. Xoluxo. E agora sim, dei um jeitinho nessa cara. Já estou aqui no meu posto novamente. Dando de mamar pra princesa. E a gente tá aguardando a moça da vacina, né? Lá da Nina Saúde. Que eu falei pra vocês que a gente adiou a vacina de ontem pra hoje. Então, daqui a pouquinho, ela já chega aqui pra dar a vacina de dois meses da Cecília. E, ai, tomara que ela não chore, senão eu vou chorar junto. Gente, a Marcela já chegou aqui. Lá da Nina Saúde pra dar a vacina de dois meses da Cecília. Ela já tá cortando aqui o xofébre. Oh, meu Deus. Calma. Diga, acho que eu já tô prevendo que eu vou tomar a vacina. Gostei disso, não. Gostei, não. Ela vai tomar primeiro a Pneumo 13, tá bom? O lote tá aqui. A data de validade, 9 de 2024. Ela vai iniciar também a rota vírus, que é via oral, que é um vírus vivo, tá bom? Uhum. Aqui. O lote. Tá aqui. E a data de validade, outubro de 2023. E ela vai iniciar também a hexavalente. São várias vacinas em uma, né? E o lote. Uhum. E a data de validade, 9 de 2023. Essas são as primeiras vacinas de dois meses. Tá ótimo. Tá bom? Tá bom? Sim. É. Tá lindo. Tá sendo estranho essa tia toda de laranja, com essa máscara, esse óculos. Vai sair um pouquinho em pouquinho. É gostoso, filho. É gostoso. Pronto. Não, não precisa chorar. Não, não precisa chorar. Não, não pode chorar. Não, não precisa chorar. Não, não precisa chorar. É, pronto. No seu tempo. A tia não vai avançar. Vamos mais um pouquinho. Mais um pouquinho, tia. A tia não vai avançar, tia. Não, não vai avançar, tia. Não, não vai avançar. Engole, filha. Tia, tia, eu não gostei muito, não. Pronto, pronto. A mamãe tá aqui. A mamãe tá aqui. Pronto, pronto. A tia já tá... A tia já tá do diante de você? Tá bom. Tá saborizando agora, né, tia? Tá saborizando. Mais um pouquinho? Vamos mais um pouquinho? A tia é gostoso? Agora você tá gostando, viu? Agora gostou. Tia falou que você ia gostar. Tia falou. Gostou, filha? Ah, que gostoso. Agora você tá saborizando, né, Vivi? Ai, gostei agora. Gostou dessa, filha? Aproveita que essa é melhor que você. Aproveita, porque as duas não são cadáveres, não. Vai sim, não é, filha? O que é, princesa? O que é? Chega a dormir. É, eu tô com sono. Você também quer, filha? Você também quer? Tá só protegendo, né? Tô de olho o que essa moça tá fazendo com a minha irmã. Pronto. Pronto. Eba! Tia, vai só aqui pra essa boquinha. Primeiro foi, filha. Pronto, acabou. Primeiro já foi. Esse é um gelinho junto com a buzz pra poder aliviar, amenizar a dor da injeção e do líquido. Né, princesa? Já tá aqui mamando. Né, filha? Ai, tia, eu tô gostando desse troço gelado na minha perna não, filha. Ai, que ruim. Mas é pro teu bem, né, filha? É, rapidinho vai passar. E aqui você traz tudo o que precisa, né? O piquiluque. A abelhinha. O gelzinho geladinho pra aliviar. Tudo preparado pra amenizar a dorzinha. Isso aí. Tia, vai só fazer o trânsito aqui. Então, não dá. Fui. Ai, tô fofo. Ô, pecado. Ô, pecado. Tia, vai sempre a tua noção e vai. Não foi, mãe. Tia, 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 tia. Pronto, a mamãe tá aqui. Pronto, já vai. Puxa, a mamãezinha tá aqui. Pode dar o TT. Acalmar essa princesa. Ai, já passou. Já passou, já passou. Ai, foi surto. Eu sei, eu sei. Pronto. Puxa, a mamãe tá aqui. Tá tudo bem. Pronto. Tá sentida com a tia ainda. Ganhou certificado de coragem, filho. Filho. Né? Foi uma princesa. É? Diga que eu chorei, mas já tá passando. Tá. Agora vai tirar o choninho. Tá. E o TT, o choninho, passou. Pronto. Pode ser também, mãe. Ela tá aqui mais queimulenta hoje, tá? E não mal por causa da vacina, tá? Tá bom? Muito bem. Gente, eu deixei pra vocês aqui em forma de stories mesmo, porque eu gravei lá no Insta. E tem algumas coisas que é mais difícil gravar aqui pro YouTube e também pro Instagram, porque o formato é diferente. Então, eu vou fazer dessa forma. Sempre que eu precisar mostrar pra vocês alguma coisa e eu gravar na vertical, eu vou colocar em formato de stories aqui no YouTube também, pra vocês acompanharem, tudo bem? A Cecília tá aqui no meu colinho agora, dormindo um soninho. Queria dizer pra vocês que é muito importante a gente manter o nosso calendário vacinal das crianças, dos nossos filhos. O nosso também, né? Mas agora a gente tá falando dos bebês. Sempre atualizado, tá, gente? Muita gente, muitos pais deixaram de vacinar os filhos depois da pandemia. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, gente? Assim, não é porque é questão de vacina de Covid e tal, aí o pessoal começou a ficar desconfiado de tudo no mundo e aí deixou de começar a fazer as vacinas que sempre fizeram, né? E isso é muito perigoso pros nossos filhos. Então, mantenha o seu calendário de vacina atualizado, tá bom? E eu sei que o SUS oferece várias vacinas, mas o SUS, ele não oferece todas as vacinas. Tem algumas que só tem na rede particular e também eu sei que na rede particular dá muito menos reação às vacinas, né? Várias seguidoras me mandaram direct no Instagram falando que as vacinas que tomaram na rede pública deram muito mais reação do que as experiências que tiveram em rede privada. Então, pessoal aqui da Grande Vitória, quem tiver acesso à Nina Saúde, eu vou deixar um cupom de desconto pra vocês aqui embaixo, TAMIEB, é o meu cupom de desconto pra vocês entrarem em contato com a Nina Saúde. Agende as suas vacinas, eles têm atendimento domiciliar, então eles vêm em casa e não cobram taxa de deslocamento, eles parcelam as vacinas em seis vezes e também é o melhor preço do mercado, tá gente? Então, às vezes vale a pena a gente investir muito mais na saúde, né? Do que em roupa, sapato. Minha pediatra que fala, compra menos roupa e sapato e brinquedo pra Cecília, mas investe na saúde dela, investe em vacinas na rede privada que vale muito a pena, gente. Muito a pena mesmo. Então, mais uma vez, vou deixar pra vocês o cupom aqui embaixo. Entre em contato com a Nina Saúde, eles atendem toda a Grande Vitória, tá bom? E já que nós já estamos falando sobre saúde, vou aproveitar que ela tá aqui dormindo, capotada no meu colo. Só pra contar rapidinho pra vocês, que vocês viram que eu fui na consulta ontem, né? A gente marcou com ortopedista, na verdade foi indicação da nossa pediatra também, porque a Cecília, ela nasceu com um torcicolozinho congênito na cervical, né? Assim, no pescocinho. Então, a forma com que ela estava na minha barriga, como ela ficou muito tempo na mesma posição na minha barriga, ela não se mexia, assim, de virar de posição, né? Até 24 semanas ela estava sentada, depois de 24 semanas ela ficou de ponta cabeça. E a forma com que ela ficou na minha barriga fez com que a cabecinha dela ficasse mais viradinha pra um lado. E é muito comum isso acontecer, muito comum mesmo, que chama torcicolo congênito, que é o que ela tem. Então, a gente fez ultrassom, né? Tanto da cervical, até do quadril dela, pra ver se tá tudo certo, e graças a Deus tá tudo bem. Mas realmente foi identificado esse torcicolozinho nela. 90% dos casos se resolve sem precisar fazer nada, somente com o passar do tempo. A partir de 3 meses, quando o bebê começa a sustentar mais a cervical, ele vai fortalecendo, né? E aí ele vai melhorando desse torcicolo. Mas 10% ainda é muita coisa pra gente só esperar pra ver. Então, o médico, ele aconselhou que a gente fizesse algumas sessões de fisioterapia com a Cecília, só pra fortalecer mesmo essa questão do pescocinho e da cervical dela. Então, a gente vai começar a olhar fisioterapias, eu ainda não conheço nenhuma clínica, mas vou pesquisar e vou me informar bastante pra gente começar a fazer. São 10 sessões que o médico pediu, duas vezes por semana. Então, a gente já vai começar mesmo nesse final de ano, vou procurar uma fisio pra levar ela. Não é nada urgente, não é nada preocupante, não é nada disso. É só porque realmente ela precisa dar uma fortalecida aqui na cervical, no pescocinho, pra melhorar esse torcicolo congênito, que ela já nasceu assim pela forma com que ela tava na minha barriga. Então, só quis vir atualizar vocês do que está acontecendo do lado daqui, e agora eu vou deixar a princesinha dormir aqui. É isso, gente. Quis gravar esse vlog compartilhando um pouquinho com vocês do mês-versário, da consulta, das vacinas, e eu gosto que vocês estejam por dentro de tudo que está acontecendo do lado de cá. Um super beijo, Deus abençoe vocês, e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!